Fala galera, Diego aqui começando mais um vídeo do canal Jiu Jitsu Class e hoje vou trazer aqui para vocês uma raspagemzinha de guarda fechada e uma finalização. Eu vou dividir o vídeo em duas partes porque vai ficar um pouco extenso, eu vou mostrar como eu tô ensinando meu aluno e como ele tá fazendo, perfeito? Então eu vou dividir o vídeo para não ficar muito grande e eu espero que você goste, tá bem detalhado, tô mostrando para ele os detalhezinhos que ele vai precisar fazer na hora que ele for fazer a posição, então aprenda direitinho cada detalhe aí que eu tenho certeza que vai ser de bom grado para você e vocês vão aprender bem legal. Outra coisa, se você ainda não me segue no Instagram nem no Telegram, link na descrição aí, o Telegram eu tô postando coisa diariamente, vou começar a postar mais ainda, tá? E no Instagram também, tive sumido essa semana mas foi porque a minha cachorrinha tá ruim desde quinta-feira que me acompanha no Instagram e tá vendo o que tá acontecendo, mas ela tá começando a ter uma melhora, hoje é terça-feira, hoje é terça-feira, dia 15 e ela tá começando a ter uma melhora, graças a Deus, já chorei pra caramba, já fiquei triste pra caramba, mas hoje eu vi que ela teve uma melhora, então vamos lá, bateu o ânimo para gravar novamente, então vamos lá, espero que você goste do vídeo aí, ouça! de guarda fechada, beleza? O que que vai acontecer aqui ó, toda vez que você tiver treinando na guarda fechada aqui tenta fazer uma pegada na manga, tá? Porque o que eu vejo muito é a galera fazendo isso aqui ó, tentando puxar o cara aqui na raça, não adianta, tá? Não adianta trazer o cara aqui na raça e o cara tá com os dois manos e vai fazer uma alavanca contra ó, então vocês vão ficar brigando, beleza? Então faz uma pegada aqui e a outra pegada na gola, outra pegada cruzada, aí vai depender do que tu quer fazer, beleza? Então vamos fazer aqui a primeira pegada, fiz a pegada aqui, fiz a pegada na gola, aí o que acontece, o Juliano vai tentar subir ó, ó, o Juliano já, vê que ele já trocou a mão aqui? Toda vez que vocês forem subir, sempre troca essa pegada aqui ó, pra tentar ganhar o domínio do adversário também, não deixa o adversário dominando vocês sem domínio, aí subiu ó, já ganhei de novo, o que que tu vai fazer agora aqui ó? Da frente que ele sobe, vamos supor que ele subiu muito explosivo e ele conseguiu já fazer uma postura quebrando a tua pegada, quando tu sentiu que a posição já não vai mais ó, não tem como tu ir buscar ele, aí tu vai abrir ó, beleza? Só o que? Presta atenção, quando tu abrir a guarda aqui ó, tu não abre dessa forma, com a perna aberta, porque senão fica fácil pra ele fazer o double one aqui ó, vou jogar tua perna aqui, tu abre com o joelho fechado pra dentro, agora tenta fazer lá, Juliano, ó, ele não consegue, tá vendo como eu tô fazendo um ganchinho atrás da costa? Então a gente não consegue, então aqui eu tenho um escudo, defendendo ele de vir contra mim, e eu tenho um ganchinho lá defendendo dele não conseguir fazer o double under, beleza? Então feito isso ó, o que que eu vou fazer agora? O meu adversário pode até segurar na minha gola aqui, beleza? Dominei com os quatro dedos lá atrás, eu vou só empurrar ó, empurrei, se eu empurrar a linha reta, e tentar subir de linha reta, eu não vou conseguir, ó, se eu tentar fazer isso aqui, o cara vai empurrar ó, eu não vou conseguir, então o certo é você subir na diagonal, então eu tô aqui com o cara aqui ó, dominei, eu vou escorregar o quadril e subir na diagonal, fazendo esse movimento aqui, daqui eu só ajusto, aqui ganha montada, perfeito? De novo. Ó, o Juliano subiu, vamos fazer um pouquinho de tempo real, subiu, abri, fechei o joelho, empurrei, dominei a gola dele lá ó, posso apoiar a mão no chão e jogar o meu quadril lá fora ó, joguei o meu quadril lá fora, vou deitando, abraço ele aqui, ganhei a montada, fazendo meus quatro pontos, perfeito? Quatro da montada e dois da raspagem, o resultado é seis. Ou, a mesma posição, o cara subiu, mesma posição, só que agora, em vez de eu jogar o peso pra frente, eu já vou jogar na diagonal, em cima da perna que quer subir, então vamos supor que eu tô aqui, ao invés de eu jogar lá e tenho que fazer aquilo que a gente fez, eu já vou dominar aqui ó, e vou jogar pra cima, vou fazer esse movimento aqui ó, ó, eu vou dobrar e jogar o peso em cima do joelho que eu quero entrar ó, ó, daqui eu já vim no movimento, automático, entendeu? Essa é a diferença de um pro outro. Vai, de novo, subiu rápido ó, subiu, subiu, se eu jogar pra frente, eu vou ter que fazer isso aqui ó, porque não tem como eu ir reto, impossível ir reto, ou o cara vai fechar o joelho aqui ó, não vai deixar eu subir, ou ele vai redar pra trás, ele vai dar uma saída de quadril pra trás e não vai deixar eu subir, aí eu vou ter que fazer aquela jogada lá ó, subir na lateral. Ou, o cara já subiu, pá, já vou fazer o movimento pra onde eu quero ir ó, se eu quero ir pra lá, eu já vou abrir ó, direcionando meu corpo pra cima do joelho dele. Isso, já tô aqui ó, abri, já vou direcionando meu corpo pra onde eu quero subir, que aí eu vou só no embalo. Vai virar no caso só esse aqui ó, porque é o peso da minha perna em cima do joelho dele, então vou fazer isso aqui ó, subiu, já vou. Vou do mesmo jeito, só que eu já vou mais rápido. Beleza? Dobinei. Quatro pontos. Seis pontos, seis pontos. Tem que eu tô na raspagem. Isso, perfeito. Fiz os dois da raspagem, subi montando. Mas você também faz essa transição? Por exemplo, a mão não cantaria com a mão? Não, não. Se tu terminar na montada, estabilizar os segundos, três segundos, prêmios e seis. Perfeito? Vamos fazer? Posiçãozinha de guarda fechada. Detalhezinho importante, bem técnico, entendeu? Eu vejo muita gente fazendo essa posição e não consegue terminar. Geralmente solta o adversário no meio do caminho e não consegue terminar. Então, esse detalhezinho técnico que eu mostrei aí, vale muito a pena testar que ele funciona legal. Aqui, ó. Entrou. Puxa. Deleza e sai. Ganha os quatro pontos. Vai pegando, vai pegando. Isso aí é uma aulinha, galera. Tô ensinando o cara aqui como se estivesse ensinando você aí em casa. Vai, abriu, fechou. Empurrou. Domina a gola. Já escorrega e fazia pra fora. Isso. Aí, ó. Tem que dominar lá, ó. Puxa o cotovelo. Deleira montada. Pau. Perfeito. Ótimo. Comprar. 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 Comprar.